A empresa dos Correios terá de pagar a indenização por extravígio à correspondência. A cliente, que mora em Brasília, aguardava para receber um computador que nunca chegou. Durante um ano, Charles precisou de tempo e muita paciência para pagar as contas pessoalmente nas lojas que fez parcelamentos. Isso porque as correspondências não chegavam na casa dele. Fico correndo de um lugar para o outro para tentar pagar uma coisa que eu já estou preparado para pagar. E eu fico com um inadimplente também, ruim para o meu histórico. Isso tudo porque a correspondência não chega. Em Brasília, o extravio de uma correspondência fez com que a empresa de Correios e Telégrafos fosse condenada a pagar uma indenização. A cliente aguardava receber o notebook no valor de R$ 1.299 pelos Correios, mas a encomenda não chegou. Por isso, ela ganhou na Justiça o direito de receber uma indenização por danos morais de R$ 1.500. Na defesa apresentada no processo, a empresa de Correios alegou que não existiam provas de que realmente havia um computador na encomenda. Mas o juiz entendeu que era devida a indenização por dano moral em função do natural aborrecimento gerado em qualquer caso de correspondência que não chega ao destino. Os Correios são uma empresa pública que presta serviço público, portanto, a responsabilidade civil é objetiva, com base no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, o que significa que a responsabilidade independe de culpa. Basta-se comprovar o ato dos Correios, o prejuízo e o nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo. Além do que, os Correios também estão regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, o que protege o consumidor, inclusive, com possibilidade de inversão do ônus da prova. Segundo o defensor Alexandre Mendes, que atuou no caso, quem tiver correspondências extraviadas deve procurar primeiro o PROCON da cidade. E caso o problema não seja resolvido, o interessado deve entrar na Justiça. O que nós sugerimos primeiro é procurar o PROCON, para que o PROCON possa aplicar um auto de infração, uma multa à empresa pública, para desestimular que essa conduta aconteça com outros cidadãos. Além disso, recomenda-se que ele procure um advogado para buscar essa indenização perante o Poder Judiciário, e a pessoa que não tiver condições de contratar um advogado sem prejuízo do sustento próprio e da família, ela pode procurar a Defensoria Pública. Em nota, a empresa de Correios informou que vai cumprir a sentença, porém, ressaltou que a empresa oferece um serviço que assegura ao cliente indenização proporcional ao dano mediante o recolhimento de 1% do valor declarado da encomenda.